Música Saúlve rapaziada, beleza, Cristiano ML na área Trazendo aí mais uma apresentação de mod, rapaziada É, e hoje estamos trazendo aí a apresentação de um mapa que era um clássico no farm 17 Ele não teve no farm 19, então ele está vindo direto do 17 para o 22 Que é o fazenda barra bonita, rapaziada Um mapa que o Lost tinha liberado aí no farm 17 E agora o Thorns, que é um dos nossos administradores aqui da ML Modin Está trazendo aí para nós, beleza Bom, o mapa ainda não tem uma data para ser liberado Eu vou estar aí fazendo uma pequena série nele Para estar aí divulgando, mostrando mais o mapa para vocês Mas no vídeo de hoje a gente vai estar aí mostrando algumas novidades Que vem nessa versão Por que, né rapaziada? No 17 era um jogo muito mais limitado Agora no 22 tem novos recursos Então o que que uma das ideias aí do Thorns Foi manter a originalidade do mapa E expandir uma outra parte do mapa Como se fosse usando os novos recursos do 22 Porque agora tem fábricas Tem a parte de uvas Tem a parte para trabalhar com as oliveiras Então tem toda essa parte mais explorada Também a parte da civicultura Então vamos mostrar aí para vocês Tudo certinho Vamos entrar aqui no nosso sítio Quem lembra aí desse mapa aí Chega a dar uma nostalgia Está aí vendo ele agora de novo Um mapa bem bacana Ele é um mapa pequeno Não é um mapa grande É um mapa voltado para quem gosta de estar jogando um sítio Então é um mapa bem bacana O mapa ele vai ter um seguinte recurso rapaziada Quando vocês forem entrar no jogo Automaticamente se vocês entrando no modo fácil Vocês já vão vir com todos esses equipamentos aqui Todos eles Todos os mods que tem no mod hub Então automaticamente Quando tu for entrar no mapa Depois que o mapa for liberado É tudo certinho Tu vai entrar no mapa Se tu tiver todos esses mods dentro da tua pasta mod Beleza, tu entra direto Se tu não tiver Automaticamente ele vai te transferir E vai te perguntar Quer baixar os mods que precisa Para estar jogando Clica ali Automaticamente Ele vai baixando mod por mod E espera Baixar todos Clica ali em voltar Entra no jogo de novo Entra ali no teu save de novo Escolhe o mapa E aí vai dar para fazer a sua jogatina Tranquilo Tranquilo Beleza Tá aí ó Galpão clássico que tinha no mapa Tudo certinho Vai ter aqui a parte também aí Para estar lidando aí Com o gado Que daí vai ficar lá naquele curral Lá ó Lá naquele curral Vai ficar as vacas Que é o original do jogo Aqui a gente vai estar aí Lidando com as vacas Aqui ó Rapaziada Só chegar ali Comprar Como é Aí Usando O curral Original Beleza Bom Eu vou mostrar também Um pouco do mapa aí Para vocês Para fazer a silagem Para as vacas Tá aí Todos os maquinários Que você vai sair Vai sair com bastante coisa Vamos pegar aqui a caminhonete Vamos dar aí Uma volta no mapa Eu vou ir na câmera de fora Para vocês estarem Tendo uma visão aí Melhor Do mapa No final do vídeo Eu vou deixar Um Sobrevoo Que a gente sempre faz Apresentando os mapas Vou deixar aí Uma visão aérea Mostrando para vocês Vamos ir na propriedade Ali da frente As curvas de nível A ambientação Que no 22 A gente consegue fazer Uma ambientação Muito melhor Consegue deixar o mapa Bem mais realista Digamos assim Aqui uma outra Essa sedezinha Quem quiser jogar Aqui O mapa Ele não é de fazendas É de pequenos sítios E isso daí É bem legal Para o pessoal Principalmente Aqueles que jogam Um single player Os que jogam Sozinho Nada impede Nada impede de fazer Um multiplayer Aqui Mas eu me refiro Que nem o pessoal Que gosta de jogar Sozinho Com campos menores Esse aqui É uma ótima pedida Rapaziada E uma das coisas Mais legais Nesse mapa Com certeza Que chama a atenção É essa parte Da ambientação E essa parte Do relevo Que tem no mapa Ficou muito da hora Tudo isso É original Do Barra Bonita Do Farm 17 O que foi adicionado Foi alguns barracões Como esse aqui Esse aqui É o original Esse aqui É um que é comprável Até é nosso Da equipe Da ML Mod Se não gostar Do barracão É só vender E deu Bota outro lugar Essas cercas Também Podem ser vendidas Tudo colocada Pelo jogo Que isso daí É um detalhe Que eu acho Bem bacana E isso daí Se tu deixa Elas fixas Ah, vai que a pessoa Não goste A pessoa pode Ela mesmo Durante o jogo Deletar Aqui é uma parte Bem bacana Do mapa também A ambientação Que o Charnes Fez no mapa Ficou muito bonito Porque na época Do 17 Não se tinha Todo esse recurso Para ambientar Esse monte De variedade De árvore Então Ficou muito bacana Mesmo Ele no 22 Na minha opinião Ele está muito mais bonito No 22 Do que era no 17 Por essa questão toda Que tu consegue Ambientar melhor O mapa Então Tirar uma print Aqui Vamos seguir andando Agora eu vou ir Para uma parte Do mapa Já é uma parte Nova Que é a parte Que o Charnes Fez Uma cidade No mapa O mapa Como eu falei Ele é um mapa Pequeno Então ele Vai ter apenas Um ponto de venda Não vai ter Vários pontos de venda Um ponto de venda Nessa parte aqui E vai ter as outras Fábricas Vamos abrir a porta Vai ter as outras Fábricas Lá na cidade E isso Já é uma parte Do 22 Que já é a parte Adaptada Do 22 Ali na frente A gente já vai ver O ponto de venda Essa questão Das cercas Também Ficou bem bacana Ficou bem legal Aqui é um ponto de venda Aqui Vamos descer aqui Só para mostrar para vocês E passar por dentro Da água Para chegar aqui Para poder chegar Nesse campo aqui Aqui é o ponto de venda Vendo que você vai vender Os seus grãos Caramuru O nome do ponto de venda Certito Só vim aqui Vender E tudo certo Ficou bem ambientado Bem decorado também Aqui é a parte Do ponto de venda Ficou bem bonito Bem cara De cidade do interior De cidadezinha pequena Ficou bem legal mesmo O mapa Olha o relevo Olhando daqui para lá Muito bonito Olha a placa ali Aqui é uma das entradas Dá para ir até lá A sede principal Aqui É onde o pessoal Que gosta de estar trabalhando Com civicultura Pode estar aí Comprando essa área Está trabalhando com civicultura Porque lá em cima No morro É lá onde é que é Para vender As madeiras Nós vamos ir lá Para mostrar para vocês Vamos abrir aqui A porteira E aqui ficou bem legal Porque o ponto de venda De madeira É bem lá No interior Mesmo Tem que passar por dentro Da lavoura Tem que passar por dentro Da lavoura Olha a ponte Véia Os detalhes aí Olha os detalhes aí Olha as curvas de nível Esse detalhe das curvas de nível aí Que eu acho muito top Dá um realismo gigante ao mapa Eu acho muito bacana isso E o ponto de venda De madeira Vai ser lá em cima Eu tenho que subir tudo isso aqui Com O caminhão Trazendo as madeiras Tudo para cá E aqui que vai vender as madeiras Olha os sons aí Aqui vai ser o local De vender aí as madeiras Só chegar ali E vender Tudo tranquilo Tudo certo Ficou bem legal também Ficou bem ambientado Ficou bem bonito ali A parte De vender as madeiras Agora Olha a visão Que a gente tem daqui Que vista Show de bola Agora que a gente vai Para a parte nova Que é a parte Que o Tjornis fez Para poder estar Utilizando os recursos Do 22 Porque Antigamente Não se tinha Esses recursos de fábrica Comecei um mapa Lá do Farm 17 Então Como ele está Agora no 22 A gente Teve aí Que adaptar Algumas coisas E foi aí Uma das ideias Do Tjornis Essa parte Para estar trabalhando Com a silvicultura Ficou bem bonito Assim também Essa parte Essa parte do campo Com as árvores Tudo certinho Ficou bem interessante Agora vamos chegar Aqui na cidade Que vai ter um posto Que vai ter um posto De gasolina Também Isso daí É bem legal Um posto De gasolina Aí Um posto De gasolina Lá em cima Vai ser uma sede E depois Quando sobrevoar O mapa Eu vou mostrar Tudo para vocês Aqui já começamos Tendo as fábricas Ali também Vai ser A estrada Que vai Lá para a sede Onde vai ter Um campo gigante Para quem está Querendo plantar Uva Oliveiras Essa parte Lá do fundo Vai ser para isso Lógico Tu pode plantar O que quiser Mas Já tem aquela Graminha Especial Que tem que ter Ali debaixo Das uvas E das oliveiras Já plantado Então facilita Muito a vida De quem quer Fazer esse tipo De serviço Mais fábricas Tem bastante fábricas As casinhas Tudo bem decorado Uma cidade Bem feita Bastante Fábricas E aqui É a loja A loja Da John Deere Aí a loja É aquele que Tu vai comprar Os seus maquinários Vão aparecer Tudo aqui E aí Você vai poder Levar tudo Para a sua sede Que você escolher Bom A parte De eu comentando O vídeo Vai ficando Por aqui Mas a gente Vai deixar Agora Uma imagem Aérea Mostrando Tudo certinho Para vocês Do mapa Mostrando Em mais detalhes Antes de nós Passar para essa parte Mostrar só a questão Aqui Do PDA Esse aqui É o PDA Que essa é a área Que eu falei Para quem quiser Está plantando Digamos Uva aqui E aqui Está plantando As oliveiras Aqui tu pode Botar uma fábrica Então Esse aqui é um pedaço Destinado a isso Mas nada impede Tu está plantando Qualquer coisa Ali Aqui também É a outra sede Que eu falei Subindo aqui Vai ter essa outra sede Aqui a serraria Ponto de venda Ponto de venda Serraria Aqui É o nosso Tanque de instrumento Porque a nossa sede Principal É aqui E esse é o PDA Aí do mapa Vou botar os campos Compráveis Para estar mostrando Para vocês Olha aí Os campos Compráveis Tudo certinho Tudo certinho Para vocês Estarem aí Se divertindo Quando o mapa Sair Como eu falei Rapaziada Não temos ainda Data Estamos fazendo Testes ainda No mapa Mas Quando o mapa For sair Vai ser liberado Aqui pelo canal Então Fiquem inscritos Aí rapaziada Ative o sininho Fiquem atentos Aí Que a qualquer momento Aí pode Estar sendo Liberado O mapa Para vocês Beleza Então Fiquem aí Com a Imagem Aérea Do mapa E eu espero Vocês aí No próximo Vídeo O live E eu Fui Fui E eu O Fui 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 Se inscreva no canal 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 E aí